Vocês sempre ficam pedindo aonde que eles colocam esses tapetes, não sei gente, mas tá usando um rodo ali, é bom que tem um desenhão hein, vamos ver o que tem ali no desenho, você viu que ele tem que lavar o chão depois que ele lava o tapete né, e joga água, joga produto em óleo, já limpou bastante hein, vape, e aí vai jogar mais produto, eu gosto da parte que joga com a mão, que limpa com a mão, essa parte é prazerosa, ó, esfrega, nossa gente é um tapete colorido, mentira que eu ia deixar esse aí branco, Se tiver alguma parte branca, não, não é possível, ó, tem que limpar o chão depois de limpar o carpete, é isso mesmo, e joga ali agora, mas voltou a sujar tudo de, ah não, é pra de trás, e joga produto, e esfrega com a mão, é isso aí, eu gosto de esfregar com a mão também, eu gosto daquela máquina que faz tudo, mas eu gosto de quem esfrega com a mão, eu gosto de tudo que eles fazem nesse tapete, eu tô pensando sinceramente alugar uma casa só pra lavar tapete, E fazer vídeo pra vocês, que isso aqui é prazeroso gente, ó, meu Deus do céu, e passa um rodo e joga produto, e eu vou até comprar uma daquelas máquinas, e a água vai correndo, daqui a pouco ele vai levantar e vai limpar o chão, aposta? Não vai? É, mas já deu uma boa limpada gente, já deu uma boa limpada.